O que eu pretendo como governador é isso, valorizar o servidor público, estimular o servidor público, investir em gestão na área da segurança, da saúde, da educação, gestão, cuidar de cada tostão do dinheiro público, porque o dinheiro público é sagrado. O estado do Rio de Janeiro fatura 33 bilhões de reais por ano, gasta 13 bilhões com o servidor público, então, portanto, o candidato que disser que o servidor público, que a folha de pagamento é alta, é mentira. É mentira. Se nós faturamos 13 bilhões por ano e a folha representa 13 bilhões, ela não é alta.